Em 1986, era lançado para o Famicom Disk System um jogo revolucionário Uma aventura que conquistaria tanto japoneses quanto ocidentais Em proporções épicas, e isso até hoje E tudo começou com esses disquetinhos aqui Legend of Zelda E aqui no Japão era para ter só o Legend of Zelda em disquete E aliás, dos jogos de Disk System, esse é o mais popular e mais fácil de se encontrar Não é tão baratinho assim Mas Legend of Zelda é bem fácil de encontrar por aqui Pro Disk System, né? E por que eu estou falando Pro Disk System? Porque um ano depois, em 1987, foi lançado Legend of Zelda no ocidente Já no formato em cartucho No entanto, existe uma versão de Legend of Zelda em cartucho para o Famicom Essa versão aqui, e é uma das versões mais raras do jogo Mas por que é raro? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje E também vamos ver o que tem dentro do cartucho Todos os papéis e manuais que vinham no cartucho e no disquete Então, bora! Pra você entender a história, eu preciso te mostrar esses disquetes Por um período de tempo, a Nintendo deixou de produzir cartuchos aqui no Japão Produzindo apenas disquetes pro Disk System E isso tudo aconteceu por causa da crise do silício que aconteceu nos anos 80 Essa crise tornou os componentes eletrônicos muito caros Por isso, a Nintendo decidiu fazer disquetes Que era uma forma mais barata do que os cartuchos Esses discos aqui tem uma grande vantagem O preço Eles eram bem mais baratos E você podia, por causa desse disco interno dele Era possível gravar outros jogos Havia dois tipos de disquete Esse da cor azul e esse da cor amarela Não era bem via de regra, pois tinha tanto amarelos quanto azuis regraváveis também Quer dizer que não vinha um jogo dentro Ir em alguns pontos de venda E apenas escolher o jogo e ser gravado na hora nesse disquete Mas tinha um problema também Qualquer um desses disquetes Poderia ser gravado um jogo por cima Esse Esper Dream, por exemplo Se você já tivesse jogado ele E já tivesse enjoado Você podia ir em um desses quiosques E simplesmente apagar o jogo Ou gravar por cima outro jogo E aí você tinha a capinha de um jogo Mas dentro dele, internamente Era outro jogo completamente diferente Isso, claro, foi um problema Apesar de você ter que pagar Para gravar os jogos nesses quiosques É muito complicado hoje Porque muitas vezes você pega um jogo de Disk System E tem outra coisa lá dentro E muitas vezes é um jogo tipo Castlevania E quando você coloca no aparelho Vai ver, é um jogo inexpressivo Outro problema que a Nintendo enfrentou com isso Foi a pirataria E olha que eu sempre falo que pirataria não teve no Japão Mas nesse caso teve uma pequena escala Mesmo o Disk System tendo alguns apetrechos de segurança Você está vendo o nome Nintendo aqui? Cada letra tem uma ranhura diferente Essa ranhura, essa profundidade de cada letra Era exatamente o modo de segurança Mas convenhamos, isso não era uma segurança tão boa assim Aí juntava todos os problemas Uma trava de segurança bem falha Esses disquetes dos Disk System Serem disquetes simples Iguais aos comuns E se poder gravar um jogo em cima do outro É lógico que os disquetes estavam com os dias contados E foi o que aconteceu A crise do silício passou E os componentes eletrônicos voltaram a ser acessíveis E a Nintendo voltou a produzir cartuchos Só que aqueles jogos que eram produzidos em disquete Permaneceram em disquete Mas a Nintendo pegou alguns jogos mais clássicos E fez uma reedição em cartucho Uma dessas reedições foi Legend of Zelda No entanto, quem queria jogar o game já tinha em disquete Então se vendeu poucas cópias Por isso que Legend of Zelda em cartucho de Famicom É um jogo tão raro de se encontrar Esse aqui que vocês estão vendo na minha mão Foi algo que eu encontrei em uma loja Em um hard-off E eu fiquei impressionado Porque ele não estava caro E ele está como novo Olha aqui a parte de trás Para vocês verem E agora que vocês conhecem a história desse game fantástico Que está na minha mão Vamos ver o que vem dentro dele O manual E vocês veem que o manual tem muita coisa E o manual, além de tudo, ele é colorido Num papel coucher de gramatura bem alta Olha, mostrando aqui para vocês Ele tem muita informação do Legend of Zelda E a capa dele é exatamente A mesma ilustração do disquete Vou mostrar aqui do lado É a mesma ilustração do disquete Vocês veem que no cartucho eles colocaram até o número 1 Para não confundir com Legend of Zelda 2 Ou qualquer outro jogo Além do manual vinha esse papelzinho aqui Que é, olha só, olha só O mapa Deixa eu colocar mais para trás aqui O mapa do game De um lado E do... E do outro lado Além dos itens As explicações do jogo Legal demais Vocês veem que a parte da frente Tem a imagem do Link De frente E a parte de trás A imagem do Link de costas Também vem um papelzinho Vocês veem aqui, olha Deixa eu mostrar aqui Essas letras aqui, olha Do lado Aqui não Está focando Não está focando Isso aqui, olha É Nintendo Papelzinho de energia Que venha em todos os jogos Inclusive nos jogos De Super Famicom Vem o mesmo papel É exatamente esse Finalmente vamos para o game Para o jogo Para o cartucho Olha só Ele está no plástico aqui Está brilhando Zero mesmo Que incrível Para um jogo De quase 40 anos Está sensacional Olha só Parece que saiu da loja E vocês podem ver Que é muito mais legal Que o disquete Olha só No disquete Só vinha o disquete Dentro Não tinha nada De manual Ou qualquer outra coisa Até porque o espaço físico Dessas caixinhas Do Disk System Era bem reduzido Era bem pequeno Está aqui Um do lado do outro Legend of Zelda Em disquete E Legend of Zelda Em cartucho Outra coisa Que eu esqueci De dizer para vocês É que o disquete Era igual A um disquete comum Ele tinha lado A E lado B Então ele podia ter Um jogo no lado A E um jogo no lado B No caso de Zelda Tanto o lado A Quanto o lado B Era Legend of Zelda Uma curiosidade É que o jogo Original É de 1986 Já esse cartucho Foi produzido Em 1992 Uma diferença Bem grande Das datas Mas e aí Eu quero saber De você Você gosta De Legend of Zelda O primeiro jogo De 1986 Sabia da existência Do cartucho Japonês De Legend of Zelda Me fala aí nos comentários Eu estou muito curioso Ah e não se esquece Me segue lá no Twitter E no Instagram Arroba Vitor Isui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo E no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei Aqui no canal Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram E no Twitter Eu sou Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais